Estamos de volta com o Eliandro Mourá, ele que é o idealizador do projeto do Clubinho Salva Vidas e ele vai trazer pra gente, vai mostrar as novidades aqui do Clubinho. O que a gente tem de novidade? Muita coisa boa. Bom, tem um dos produtos, assim, muito legais, que é essa almofada. Eu tô apaixonada. Essa almofada é uma almofada pra cinto de segurança e, assim, eu tenho que dizer que os créditos é da dona Cristina, que é uma senhora maravilhosa, uma designer. Daqui de Terezópolis? Ela não era de Terezópolis, mas às vezes ela mora na cidade. Se apaixonou pela cidade. Se apaixonou pela cidade e ela me procurou mostrando e aí eu lancei um desafio pra ela. Se ela conseguisse criar uma almofada com os nossos personagens, a gente ia fazer o possível pra que a gente fizesse com que esse produto virasse um produto do Clubinho. Poxa, que legal. E ela topou, a gente fez aí muitos protótipos pra que a gente conseguisse fazer esses dois personagens, né, que é o Edu e o melhor amigo dele, que é o Juba. A ideia dessa almofada de cinto de segurança é a gente ter uma grande dificuldade de deixar nossos filhos na cadeirinha. Primeiro que eles choram muito, né, não querem ficar. Então quando você dá uma coisa fofinha, que eles se identificam com a imagem, já se torna mais fácil. Atrás ela tem algumas presilhas onde você vai prender no cinto de segurança. E uma grande dificuldade que acontece muito, e você com certeza sabe bem do que eu vou falar, é que a cabecinha da criança quando ela dorme, ela dorme. Você passeou de carro e ela dorme. A maravilha. A cabecinha cai. E aí a gente tem que ficar, a mãe tem que ficar geralmente segurando a cabecinha pra ela não ficar com torcicolo. Aqui você vai colocar de um jeito onde ela vai encostar a cabecinha e vai poder dormir com todo conforto. Olha que delícia. Essa é a ideia. E além da gente estar fazendo o certo, que é incentivar a criança a ficar no lugar certo, ficar totalmente segura na cadeirinha. E é legal que é uma distração também pra criança, né? Então, ou seja, não precisa mais ficar dando o celular pra criança ficar quieta na cadeirinha. Você pode dar um par. Só se for pra ver os vídeos do clubinho. Ah, aí pode, gente. Aí tá autorizado. Mas é bacana isso, porque normalmente a criança fica com o pescoço todo pendurado assim, e você fica sem saber como fazer pra proteger, né? Exatamente. Exatamente. Uma outra novidade, essa aqui realmente é um dos projetos ludopedagógicos mais inovadores do mundo. Eles foram pra uma feira na Inglaterra e lá eles foram considerados, ficaram entre os 30 projetos ludopedagógicos mais inovadores do mundo. Esse projeto é um projeto de uma empresa chamada Play Movie, de Blumenau, de Santa Catarina, que criaram esse projeto aqui chamado Play Table, que é a primeira mesa digital com jogos educativos do Brasil. Aqui a gente consegue ensinar tudo o que você pode imaginar dentro da grade curricular e extracurricular da criança. Desde matemática, português, história, libras, pras pessoas e crianças que têm dificuldade... E tem idade pra usar a Play Table? Não. A partir de 3 anos de idade até os 12 anos de idade a gente tem material pra isso. O grande barato é que a Play Table a gente consegue fazer coisas que as crianças têm dificuldades ou não gostam de fazer muitas vezes. Por exemplo, a criança não gosta de fazer caligrafia, é chato fazer. Aqui ela consegue fazer com facilidade porque ela tem um incentivo pra fazer, porque ela tá vendo o desenho acontecer. Eu vi que é super prático de usar. Super prático e multi-toque. Várias crianças podem brincar e aprender ao mesmo tempo. Ah, legal. E não só crianças normais, mas crianças com deficiência física. Que isso que eu acho que é o grande barato aqui. As crianças que não têm motivação... Você vai fazer uma inclusão social dessas crianças, né? Totalmente inclusiva. A criança que tem dificuldade ou pouca mobilidade, muitas vezes nenhuma mobilidade, ela consegue se mexer muito bem aqui. Porque não só o toque do dedo pra fazer a caligrafia, né? Você pode marcar qualquer ponto da tela. Mas você pode fazer com qualquer coisa. Por exemplo, aqui a gente tem um pincel. E suponhamos que a criança, ela não tem os braços. Que é uma dor muito grande, mas muitas crianças, elas acabam se dando muito bem com o que ela tem. Que muitas vezes é com as pernas ou... Acaba desenvolvendo, né? Outras habilidades. Ou muitas vezes até com a boca. E como a Play Table, ela tem um sistema diferente, que não é o toque do celular. É um sistema infrared que eles chamam. Você pode se movimentar com qualquer coisa. Por exemplo... Olha... Ih, gente, você tá melhor com a boca. Olha, descobrimos outro talento dele. E aí, o que acontece? A criança, ela tem uma motivação a mais. Ela consegue aprender e brincar. Porque a mesa, ela suporta qualquer tipo de equipamento, aparelho. Você pode prender isso na mão de uma criança que tem alguma dificuldade. Criança que tem síndrome de Down. Que muitas vezes tem dificuldade no aprendizado. Tudo isso você faz. E a gente fechou uma grande parceria de licenciamento com a Play Table. Onde hoje, todos os jogos do Clubinho Salva Vidas. Você vai ver aqui vários jogos do Clubinho Salva Vidas. Estão aqui dentro. Então, as crianças vão aprender brincando. Então, por exemplo, como a gente fala muito de transo, vou mostrar esse aqui pra você. Esse jogo é um jogo que a criança precisa ser um agente do bem. Ela pode mudar a carinha. Ela pode ser a menina, menino. Ah, isso a criança adora, né? Adora. Ela pode trocar a roupinha. Toda vez que ela faz certo, ela ganha moedinhas pra comprar roupas e acessórios. Toda vez que ela erra, ela é penalizada. O Edu sempre dá a dica. Falando pras crianças, quando elas não sabem ler, o que ela tem que fazer durante o jogo. Então, aqui a gente tem uma cidade, onde ela tem que virar um agente de trânsito. Ela tem que imuntar as pessoas que estão cometendo infrações. Ela tem que imuntar? Ah, pra faixa de pedestre, olha, ele me consertou. Pra anteriormente a faixa. E você ganhou moedas. Ok? Toda vez que você, ó, tá atravessando a rua fora da faixa. Ih, fora da faixa. Pronto. Opa. Volta pra calçada. Tem que procurar a faixa. A criança tá andando aqui, por exemplo, fora da ciclofaixa. Quando você clica, ela vai pra ciclofaixa. Importante andar sempre de capacete, por causa da segurança. E aí a gente vai ensinando as crianças. Estaciona no lugar certo. E aí vai. Se bem que você tem que sempre ter atenção que você tem um tempo pra executar todos esses movimentos. Ah, tá bacana. E você pode tocar três vezes errado. Se você errar mais de três vezes, o jogo vai se repetir. Porém, ele volta completamente diferente. Já não vai ser mais essa tela. Pra não ficar mais fácil, né? Porque tem que estimular também. Esse é um dos jogos, mas são mais de nove jogos aqui. Então, como eu te falei, a gente pode ensinar várias coisas aqui. Por exemplo, vamos ensinar português. Aqui é um outro jogo. Esse não é um jogo do Clubinho, é um jogo que vem na Playtable. E a gente tem várias... Na verdade, a Playtable, o que que é? Ela é, na verdade, uma tecnologia e uma plataforma onde diversas agências e produtores de jogos desenvolve jogos específicos pra Playtable. Ela tem também a inteligência dela, que desenvolve lá, mas eles têm vários parceiros no Brasil inteiro. O Clubinho é um deles, onde a gente desenvolveu jogos pra que pudesse ter aqui na mesa. Então, aqui você tem que criar a palavrinha que apareceu aqui, caixa. Então, você vai arrastar a palavrinha, né? Então, você tem que pegar a letrinha certinha e colocar aqui. Se você erra, por exemplo, ela vai falar... Ó, peguei o L. Levei. Tá errado. Volta. Então, você tem que ir tentando até você acertar. Só que você vai ouvindo falar. E aí, você não só vai entendendo o que que é um S, como você vai ouvindo pra poder identificar a letra depois. Poxa, é muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. E a Playtable é isso aqui tudo? É, na verdade, ela tá na parede, mas ela tem os pezinhos dela. Ela é uma mesa que vai ficar assim, onde quatro, cinco crianças ficam de volta e brincar ao mesmo tempo. Essa é a ideia. E a gente tinha uma grande dor... E o valor dela é acessível? É acessível. É muito acessível. Ela custa um pouco mais do que um computador, porém, ela resolve um grande problema pra escola. Por quê? Quando você compra um computador, você tem que comprar o software do computador. Então, não é só o computador. Você tem que comprar o Windows, você tem que comprar o Word, o Excel. Você tem que ter as ferramentas pra poder a criança aprender. E esse valor vai crescendo. Se você compra um sistema de jogos educativos, você vai ter que comprar e investir mais ainda. Agora, você tem que ter um excelente computador. Você tem que ter, muitas vezes, internet de qualidade pra poder utilizar isso. E a Playtable, você não precisa de nada disso. Você simplesmente precisa de uma tomada. Porque toda a tecnologia e toda a inteligência já tá nela. Além disso, quando você compra a Playtable, você recebe um material ludopedagógico. Onde a escola, ela vai poder trabalhar com planos de aulas. Ela já tem a ideia, ela vai ter todo um plano de aula já desenvolvido pra ela trabalhar. Olha, que bacana. Então, já vai o trabalho já praticamente pronto. Pronto. Ela vai entender como ela pode fazer o trabalho antes de apresentar a Playtable. Porque a ideia é que os jogos aqui, eles virem ferramentas de educação. Seja um complemento, né? Um complemento do que ela assiste na sala de aula. E uma ferramenta. Porque se você não apresenta e não dá o significado do jogo ali, a criança pode jogar e não entender. Simplesmente vai jogar por jogar. Ok? Ela tem que desafiar. E não é um objetivo. O objetivo é... Entender o conceito. Entender o conceito. Pra que não esqueça nunca mais. Exatamente. Isso aqui, por exemplo, é o jogo da memória. O jogo da memória, você ensina português, matemática, história. Você ensina inglês. E você pode jogar, por exemplo, com duas crianças ao mesmo tempo. Então, aqui vamos aprender, por exemplo, cores em inglês. Só pra você ter uma ideia. Vamos jogar duas pessoas. Eu e você. Vamos lá. Eu sou o dia, você é a noite. Ih, vamos ver. É fácil, né? Não vou pagar mico não, né? Não, é fácil. Jogo da memória. A gente tem que clicar e descobrir onde está a mesma cor. Agora é a sua vez. Isso aí. E tem um tempo. Você está vendo que aparece aqui um tempo. A cada um tem um tempo. Estou nem vendo o tempo. Estou vendo aqui, estou gravando aqui as coisas. Opa! Que ninguém é de qualquer maneira. Então, só pra entender mais ou menos isso. Muito legal. Mas você trabalha com vários assuntos aqui. História, português, matemática. E pode várias crianças brincarem ao mesmo tempo. Então, aqui, na verdade, você trabalha com todas as matérias curriculares que o MEC exige. E você também trabalha com as matérias extracurriculares. Além disso, você agora trabalha com temas como cidadania, com jogos do Clube em Salva-Vidas, que era o que a Playtable não tinha. E agora, com a nossa parceria, a Playtable também oferece cidadania, né? Através da gamificação. A gente acredita muito que a Playtable vai se tornar o projeto do momento. Porque, só pra você ter uma ideia, eles já atendem hoje mais de 200 mil alunos do Brasil. E muitas escolas públicas. Aquele que está achando que só quem tem dinheiro é que vai comprar. Não. As escolas públicas também podem comprar. Desde que a Prefeitura tenha projetos. Porque o Ministério da Educação, ela tem muitos projetos envolvidos onde você pode investir em tecnologia. E tem verba, né? Verba no lugar certo. É ter a pessoa certa pra poder desenvolver isso lá também. Quando a gente fala de pessoas, quando se escolhe o secretário, quando se escolhe as pessoas que vão estar junto com o gestor, vamos dizer assim. A gente pode revolucionar a educação, né? Totalmente. Não tem jeito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são as novidades, além da Playtable, que o Clube em está trazendo? Então, hoje nós temos aqui, fechamos também o contrato com uma parceria muito legal com essa empresa aqui, que é uma empresa que desenvolveu um rastreador, a Mili. Esse rastreador aqui é muito legal, porque esse rastreador você pode colocar, por exemplo, na mochila do seu filho ou qualquer outro lugar e deixar guardado. Se a van da escola pegou o seu filho e fez um percurso que, na verdade, você não gostaria que fizesse ou demorou muito pra chegar, você vai ter todo o relatório dele aqui, porque ele marca de um em um minuto cada ponto. Então, de um em um minuto você vai ter a pontuação lá, a marcação de onde aquele cara passou. Isso é até uma segurança, né? Pra você ver se tá adivinhando, se tá no caminho certo, por que tá chegando tão tarde, né? Exatamente, exatamente. Um outro ponto, hoje a gente, Teresópolis, graças a Deus, não passa tanto por isso, mas Rio de Janeiro, né? Que a gente tem assalto, sequestro o tempo inteiro. Esse aparelho, ele tem uma duração de aproximadamente 72 horas. Poxa, bacana. Então, no caso de um sequestro, e até não só de uma criança, mas, por exemplo, você pode ter um equipamento de valor e você quer localizar esse equipamento de valor. Você pode deixar isso dentro de uma caixinha, junto do equipamento, que ninguém vai saber, porque ele não dá alarme, ele não dá nada. E aí... Não, e esse aqui é bacana porque ninguém vai querer roubar, porque não é celular, né? Não é celular. Porque eles falam, ah, não é celular pra criança, mas ok, mas celular vai perder, vão roubar. Esse aqui, pelo menos, não vai desistir, você não vai nem saber que isso aqui é pra rastrear. Exatamente, não sabe, não sabe. E tem uma coisa muito bacana, você pode fazer, por exemplo, uma cerca, que é uma distância aproximada daquele percurso que o seu filho faz, e caso ele faça, ou a van que tá levando ele, ou alguém que deu uma carona pra ele, saia daquele percurso, você tem um aviso imediato. Então, você sabe pra onde ele tá indo. E aí, esse aviso chega como? Chega através de e-mail. Você recebe esse e-mail a todo momento. Ele saiu daquele percurso, você começa a receber de 10 em 10 minutos um aviso. Pô, bacana, hein? Tá? Então, isso é muito legal. Poderem tomar conta dos filhos é legal, muito legal. Por exemplo, idosos que têm Alzheimer, que muitas vezes se perdem e não sabem, isso pode ser pra botar lá no bolso e você acompanhar. A gente teve um caso que eles me contaram muito interessante, pra animalzinho, pra cachorro. Então, tinha uma pessoa que... Aquele cachorro fujão, bota ali na coleira. Tem, inclusive, a coleira pra isso já. Já tem? Já tem a coleira, bota. E aí, tinha uma pessoa que pegava o cachorrinho pra passear todos os dias. Mas, ele não passeava. Ele ia pra pracinha, sentava e ficava lá. E eles foram ver o relatório. E aí, viram que a pessoa pegava o cachorrinho, ia pra pracinha e ficava parado. E eles mostraram esse relatório. E aí, depois, o cara teve que andar. Não tem jeito. Porque o cachorro agora tá sendo monitorado. Olha, é muito legal. Então, isso também é muito legal. A gente também tá lançando... Isso em primeira mão, né? Porque a gente ainda nem lançou. Mas eu vou te falar. Olha, primeira mão pra gente. E a gente pode mostrar daqui a pouquinho um vídeo de um aplicativo que a gente vai lançar gratuitamente em parceria com uma outra fábrica, uma indústria de brinquedos que tá desenvolvendo um projeto junto com a gente. E esse projeto tá sendo desenvolvido aqui mesmo, na cidade, com o nosso pessoal, com... Enfim, é todo totalmente do Clubinho. Não terceirizamos nada. Tudo tá sendo feito aqui. E isso dá muito orgulho pra gente estar desenvolvendo. E ele vai ser disponibilizado gratuitamente pra toda a população. Tá? Olha. É um jogo muito legal, onde as crianças vão não só aprender coordenação motora, mas vão poder aprender regras de matemática, português. É maravilhoso. Um jogo que tá sendo feito em 3D, é sensacional. A gente também lançou a nossa bicicleta, que é uma bicicleta que já em novembro do ano passado, a gente assinou o contrato com a indústria, que é a Estil, é uma fábrica, é uma das maiores fábricas de bicicleta, cadeirinha, bebê conforto no Brasil. E a gente teve agora, na feira, que foi a maior feira da América Latina, que aconteceu em São Paulo, em março. E a gente lançou a nossa bicicleta. A Casa Bahia já vende hoje em todo o Brasil. Então já consegue comprar. Já consegue comprar. Consegue comprar no nosso site. Tudo que eu tô mostrando aqui, na verdade... Tem no site. Tem no site. Digitando clubinhosalvavidas.com.br, você consegue saber tudo sobre o que a gente tem feito, os produtos que estão sendo lançados, carrinhos, que é o protótipo. Eu sempre digo que eu fiquei com inveja do Batman, porque o Batman tinha o Batmóvel. E a gente não tinha nada. Nós criamos então o Edu Móvel, que foi adesivar todo o nosso carro pra poder chamar a atenção das pessoas. E hoje esse carro melhorou, porque a gente tá lançando agora um carrinho do Clube de Salva Vidas pras crianças. E é um Camaro Amarelo. Nossa, chique, hein? Crescemos, né? Poxa. E evoluímos. Mas vocês merecem. Obrigado. Então, assim, tem muita coisa bacana chegando. E tem o canal do YouTube também, que você falou, né? Que o pessoal de casa também pode acessar pra poder já mostrar pros seus filhos, já divulgando, fazendo essa corrente do bem. Canal no YouTube, aplicativo na Google Play, na App Store, músicas gratuitas, jogos gratuitos também no nosso canal. E eu queria que você falasse um pouquinho dos prêmios. Ah, legal. Que vocês já ganharam. Então, a gente vem nessa luta desde 2014, né? Então, em 2014, a gente participou de vários concursos. Começou com um concurso aqui, na região serrana, Terezópolis, Petrópolis e Friburgo. Na verdade, em 2013. E o clubinho, como só ideia, era só uma ideia, onde a gente começou a participar daquele projeto chamado de ALI, Agente de Locais de Inovação. E a nossa ideia foi considerada a melhor ideia. E aí, a gente ganhou uma vaga na Rioinfo, que é a maior feira de tecnologia da América Latina, onde oito países participam. E naquele momento, em 2013, a gente ficou entre as 15 melhores ideias. E aí, eu vi que não podia ser só mais uma ideia. É, que tinha muito potencial, né? Tinha que sair do papel pra fazer a diferença. Exatamente. E aí, foi toda aquela história que eu contei, onde me desfiz da empresa e foquei totalmente no negócio. Em 2014, voltamos pra Rioinfo e fomos os vencedores da feira com o projeto mais inovador de gamificação do Brasil. Que massa! E naquele momento, a gente foi convidado pelo consulado da Inglaterra a apresentar o projeto Fora do País. E ali, pra mim, foi o momento chave de ter dado o start de entender que o clubinho podia ser um grande negócio social, um grande projeto, uma grande empresa. Porque o consulado da Inglaterra, quando eles chamaram a gente depois pra almoçar e tudo mais, a primeira coisa que eles falaram, resumindo a história, é, Leandro, o que você tá fazendo não é uma coisa pro seu município, é pro seu estado. Porque o trânsito mata no mundo inteiro, meio ambiente a gente precisa no mundo inteiro, água, tem países que nem tem mais água. Então, o empreendedor, ele tem o mesmo trabalho de pensar pequeno e pensar grande. Pensa grande. O projeto não tem fronteira, né? Não tem fronteira. Vai atrás de pessoas que possam te ajudar, que possam impulsionar isso. E aí, foi o que eu fiz. Foi atrás de investimento, foi atrás de parceiros, de sócios e fui tentando buscar sempre as melhores pessoas pra ficar, pra estar do nosso lado, pra fazer esse negócio crescer. Porque ninguém cresce sozinho. E espalhando as pessoas acreditarem no teu sonho, no teu projeto. Sim, sim. É o mais legal. E eu queria que você compartilhasse comigo qual é o seu grande sonho. Olha, o meu grande sonho é que a gente tenha um mundo melhor. Um mundo mais cidadão. Que as pessoas amem mais as pessoas. Eu acho que esse deveria ser o desejo de todo mundo. Mas o meu maior sonho, de verdade, é ser um exemplo pra minha esposa, pra minha família, pro meu filho. Deixar um legado, de verdade. De um dia, o meu filho olhar pra trás e ver, olhar pro pai dele e falar meu pai fez isso e foi um benefício pra população. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. Meu pai fez a diferença pro mundo. É isso. Acho que esse é o grande sonho. Porque a gente vai, né? A gente vai e as nossas ideias, as nossas atitudes ficam. Exatamente. Pra que as pessoas falem da gente. É isso. Quem foi você? O que você deixou? É isso. É isso. É fazer o bem e receber o bem, né? E eu já recebo muito bem. Eu tenho sócios maravilhosos, eu sempre digo isso. Eu tenho pessoas do meu lado que sempre me colocam pra cima. Eu tenho uma família linda. Então, o que mais que eu posso querer? É transbordar isso pras outras pessoas. Compartilhar o que eu tenho aprendido pras outras pessoas. Falar pras pessoas que todo mundo nasce vencedor. Tem até um ditado, e eu sempre falo isso nas minhas apresentações. Quando a gente foi concebido, a gente disputou com 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas? É. Quando a gente foi concebido, naquele ato do papai e da mamãe, 300 milhões de pessoas. E já fomos vencedores ali. Exatamente. Então, a gente já nasceu, a gente já nasceu vencedor. Papai do céu já deu o poder. Ele já falou, cara, você é a pessoa que eu escolhi pra estar ali. Só que a gente não acredita nisso. Porque a vida joga a gente lá embaixo. A vida faz com que a gente muitas vezes não acredite que isso é possível. Mas é possível. E você vê que nada é por acaso, né? Porque desde o seu amigo lá do corpo bombeiro... É, isso aí. Você já tinha um contato, já estava ali tudo pertinho de você. Só faltava você despertar pra aquilo. Isso. E isso também não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? Isso é uma coisa que a gente constrói. Todo negócio, ele precisa ser construído. Eu acho que a gente já nasce com propósito, né? Eu sempre digo que eu entendi qual é o meu propósito. O meu propósito é cuidar da minha família, é compartilhar os meus projetos e o que eu acredito com as outras pessoas. Então, isso a gente nasce. Mas a gente muitas vezes não sabe como fazer pra que isso cresça, pra que as pessoas conheçam, pra que os negócios que você faça possa gerar valor pra outras pessoas. E isso é aprendizado. E aí você realmente precisa estudar, precisa viajar, precisa conhecer pessoas, precisa buscar as melhores informações pra que isso, de fato, possa acontecer. Porque senão, não vai acontecer. Senão fica difícil, né? A gente conseguir ajudar as pessoas. Por mais que queira, por mais que tenha essa vontade, não é fácil. Não é fácil. E tem um outro detalhe que é muito importante a gente entender como empreendedor e como pessoa. O não faz a gente crescer. Muitas vezes a gente só cresce na escassez. Porque quando as coisas são muito fáceis, é fácil também da gente não dar valor. Agora, quando a gente luta muito pra conseguir, a dificuldade é muito grande, o valor é muito maior, a importância é muito maior. Mas só consegue quem tem foco ali, né? Determinação. Porque senão, qualquer coisa te extrai também. É, resiliência eu acho que é a palavra pra resumir. O foco, a força, a vontade. Porque você precisa constantemente estar dando gás. Constantemente estar dando corda. Constantemente crescendo. E não só pra você, pra equipe inteira também que te acompanha, né? Pra equipe inteira. Fé, acreditar em Deus. Enfim, eu acho que são essas coisas que fazem a gente mover o mundo. E pro Clubinho? Onde você espera, assim, que seja o futuro do Clubinho? Como você vê o Clubinho daqui a uns 10 anos, 20 anos? Na casa de todas as famílias, né? Eu não sei se eu falei, mas se eu não falei, eu vou falar agora. A gente fechou um contrato, talvez seja um dos contratos mais importantes hoje pra gente. Que é um contrato que a gente assinou com a produtora Giros, que é uma produtora muito conceituada hoje no Brasil. Já tem muitos, muitos projetos prontos. Com prêmios em Cannes, nos Estados Unidos e em vários outros lugares. E o Clubinho Salva Vidas, daqui a 2, 3 anos, ele vai virar série pra TV. Desenho animado, verdadeiramente. Que máximo! E a gente vai levar pra dentro da casa das famílias tudo aquilo que a gente acredita. Gente, de Teresópolis pro mundo! De Teresópolis pro mundo. Então, eu acho que o sonho é esse. Realmente, de fato... E o sonho tá tão próximo ali, né? Tá tão pertinho! De fato, a gente entrar na casa das famílias. De fato, a gente levar um produto que a gente criou aqui, né? Na cidade. E que as pessoas, muitas vezes, olharam e acharam que era muito difícil de acontecer. Às vezes, até impossível. Que o projeto era grande demais pra Teresópolis. Mas não é, né? Não é, não é... Como eu aprendi lá atrás, um dos diretores lá do consulado, que falou que sonhar grande, só pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande, né? Vamos sonhar grande, por que não? Por que não? O que que impede a gente de sonhar nada? Exatamente. A gente tem que sonhar grande e fazer atitudes que façam que a gente consiga tornar o sonho uma realidade. Perfeito. E foi isso que você fez. É, eu tô fazendo. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz de poder falar no Clubinho Salva Vidas. que as pessoas consigam e tenham, que a gente tenha essa curiosidade nas pessoas, pra que elas acompanhem vocês, acompanhem o trabalho, vai lá no YouTube, vai lá na página, pra ficar por dentro de tudo que vocês têm feito. Não só pelas crianças, mas pelo meio ambiente, mas pra melhorar a nossa qualidade de vida. Eu acho que vocês deram aí um pequeno passo e cresceu. E cresceu muito. E tomara que vocês continuem crescendo com essas ideias maravilhosas e podendo ajudar muitas outras pessoas. Isso. E pra gente crescer, a gente precisa de quem tá lá em casa, né? Quem tá assistindo a gente agora. Exatamente. Então, entrar no site, compartilhar os nossos vídeos, baixar os nossos jogos. Enfim, falar pras pessoas que isso tá acontecendo aqui. É, ter orgulho, né? Porque a gente sabe falar muitas coisas ruins. Isso. As coisas boas, vamos aprender a divulgar também, compartilhar. É isso aí. É isso que faz a gente crescer. É isso que faz a gente crescer. Espero que vocês tenham gostado, que vocês também encontrem um grande sonho e lutem por ele. Porque nada é impossível. É isso. É isso. Obrigado.